Música E alegria Para dar a quem quiser Só tu possui Tiver sua glória Na tua história Na maçã Somos a paz Amor e fé E alegria Para dar a quem quiser Teu céu azul Tuas crianças Pede os campos, norte e sul Teu povo livre Mente e sã E a juventude Esperança pra amanhã Sempre poções Tornam um banhão Pedaço lindo O Brasil aqui está Braços abertos Calão no mano Pra receber Quem quer que seja Pra ficar Teu céu azul Tuas crianças Pede os campos, norte e sul Teu povo livre Mente e sã E a juventude Esperança do amanhã Teu povo livre Mente e sã E a juventude Esperança do amanhã Só tu possui Tiver sua glória Na tua história Na maçã E a lamentar Somos a paz Amor e fé E a alegria Para dar a quem quiser Só tu possui Tiver sua glória Na tua história Na maçã E a lamentar Somos a paz Amor e fé E a alegria E a alegria Para dar a quem quiser Estar Mente e sã E a juventude Esperança do amanhã Amor e fé 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 Amor e fé